Fala aí pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma atualização do projeto da Exchange SteamX, tá bom? Para você que não conhece ainda, é uma apresentação e para você que já conhece, que eu já trouxe ela no canal, vai ser uma reapresentação e atualização do projeto, beleza? Então vem comigo que esse vídeo está muito interessante, eu já peço que você já clique o dedo no like aí agora pessoal, para o YouTube entender que você gosta do conteúdo e receber mais conteúdo em primeira mão, tá bom? E assim também você vai ajudando o canal e vai me motivando para a gente poder estar fazendo mais conteúdo aqui, ok? Então eu fico muito grato pela sua inscrição, então já deixa o seu gostei nesse vídeo e vamos lá para o conteúdo que eu quero te apresentar, esse projeto da plataforma SteamX. Então, para você que não me conhece ainda, meu nome é Wagner Brito, seja bem-vindo ao nosso canal Aprendendo a Operar. Conheça também o nosso serviço de consultoria e análise técnicas. Com ela, você poderá tirar suas dúvidas em salas ao vivo com o professor Wagner e otimizar ainda mais os seus resultados. Quer conhecer ainda mais os serviços Aprendendo a Operar? Links no comentário fixado. Beleza, queridos, eu estou aqui no CoinMarketCap, eu vou chegar aqui no campo de busca e colocar aqui, ó, SteamX, tá bom? Que é a plataforma Steam Exchange que tem um toque chamado SteamX, ou então SteamX, né? Mas eu acredito que na pronúncia em inglês é SteamX. Maravilha! Esse projeto, pessoal, eu já trouxe ele apresentando aqui no canal, eu vou deixar esse vídeo também no card e no final da tela. Como é que ele está hoje? Será que esse projeto tem futuro? Vamos ver algumas atualizações. Ele está hoje aqui com 8% de aumento. É um projeto que está com preço ainda muito baixo, tem muito a se desenvolver, e é um projeto de uma exchange. Ele tem um supply ainda, pessoal, ele é um supply de 100 bilhões, tá? Esse supply aqui é um supply que é alto, mas dá para a gente chegar em um projeto desse a um centavo aí, sem preocupação, dá para chegar. Depois do desenvolvimento. Se você souber de uma atualização se está tendo queima ou não, você deixa aqui que eu não consegui achar sobre essa informação. Onde é que eu posso comprar esse token, Wagner? Eu vim aqui em Market, você pode comprar ele na PancakeSwap. Inclusive, eu tenho esse token aqui na PancakeSwap, tá vendo? Eu tenho ele aqui, ó. Eu tenho o AECT, né, que é o outro token que eu trouxe aí, tudo aí guardado. E também eu tenho o STX, ó, que... Quanto é que eu tenho dele aqui? 331 mil e 54 moedas. Então, 331 mil aí guardado. Eu acredito que esse projeto vai vingar esse projeto agora em 2022. Ou 2023, eu vou segurar ele até uma possível valorização. Aqui no CoinMarketCap não fala do MarketCap total, mas o que é que eu tenho que fazer? Você clicar aqui, ó, no contrato, vai redirecionar para aqui, ó, para a BSC Scan. Então, uma das coisas que eu vi que já atualizou foi isso aqui, o MarketCap, ó. Ele está com 300 milhões no MarketCap total, tá bom? Então, o movimento tem um... tem um MarketCap razoavelmente bem, né? Clicando aqui no site, vai redirecionar aqui para o site deles, deixa eu atualizar. E nós vamos lá também no Twitter para eu poder te mostrar. Beleza, pessoal, deixa eu carregar aqui. Pronto, estamos aqui dentro da plataforma. O que é essa plataforma? Ela é uma plataforma, uma exchange de troca de vapor. Seu balcão único para todas as coisas criptográficas. Bem-vindo à sua nova casa, Steam Exchange. É uma próxima plataforma híbrida de negociação de ativos digitais feita no Canadá. Então, ela é uma plataforma canadense para o mundo. Uma combinação de aprendizado, inovação e soluções de ativos digitais escaláveis. Aqui tem o papel branco. Você pode também estar vendo muito mais informações. Vindo aqui no Twitter, pessoal, eu já sigo eles aqui. Eles têm 20 mil seguidores no Twitter. Está sempre atualizando. Então, esse ativo tem muito o que se desenvolver. Mas eu acredito que já tem boa atualização dentro dessa plataforma. Eu acredito no futuro próximo aí que essa plataforma pode vingar. E aqui, pessoal, eu vejo que é uma grande plataforma. Eu já seguro o token antes e já deixo guardado sem agonia. Eu comprei esse token acreditando em uma possível valorização enorme desse token. Se ele subir duas casas aí, pela quantidade de moedas que eu tenho guardado, eu posso obter um bom resultado. Então, eu acredito sim. Muitas pessoas me perguntaram, algumas pessoas me perguntaram nos comentários. Wagner, você ainda acredita nesse token da SteamX? Eu acredito sim. Na verdade, eu estou com a SteamX, né? Que é da plataforma Steam Exchange. A visão da troca de vapor é criando um espaço seguro na criptoecosfera para investidores novos e temperados. Quando você faz aqui, traduz para o português, pessoal, fica as palavras diferentes, entendeu? Eu estou gravando esse vídeo por volta das meia-noite 19 do dia 2. A SteamX está ajudando a preencher a lacuna de vários aspectos da jornada de investidor. Pioneirismo, locais físicos, recursos e funções inovadores e confiáveis e módulos de aprendizagem imensivos. Estamos definindo o Golden Stand quando se trata de suporte e atendimento ao cliente. Responsabilidade e transparência no domínio dos ativos digitais. Nossas integrações, perfeita em várias iniciativas de infraestrutura e voltada para clientes, permitem uma experiência comercial incompatível, tudo sobre o mesmo teto. Então, ela traz aí vários benefícios dentro de uma plataforma só. A Steam Exchange é sua solução global e completa. Aí, pessoal, você que não conhece ela, faça sua busca, tá bom? Ela é uma empresa do Canadá, ela é um Exchange que eu acredito que vai revolucionar através aí do projeto que ela tem. Aqui fala sobre o roteiro. Então, eu acredito no projeto, estou acreditando, sempre falei lá, estou acreditando. Aqui é a equipe deles, tá bom? Que faz parte da equipe. Então, fique atento aí no projeto, tá bom? Eu busquei mais informações aqui desse rapaz aqui, ó. Ele faz parte do sistema de marketing. da empresa. Então, é isso, pessoal. Não estou ganhando nada para fazer esse vídeo aqui, mas eu acredito sim no projeto, beleza? De tanto acreditar que eu tenho ela guardada aqui dentro da Metamask, só já posicionada, já com o dedo no gatilho, beleza? Já com o dedo no gatilho aí. Então, eu tenho ela aqui, ó. 331 a mil, só esperando aí, beleza? Eu comprei ela por bagatela, né? Se ela subir aqui para um centavo, eu já tenho um lucro muito bom. Vou botar aqui, ó. 0.01 vezes 331 mil é igual. 3.110 já dá um lucro muito bom. E eu comprei ela por bagatela aí. Eu nem lembro quanto foi que eu comprei, mas foi em torno aí de uns 80 e poucos dólares. Então, para você ver, né? Então, fique atento nesse projeto. A gente tem que pegar projetos que, para ficar milionário nesse mercado, pessoal, é bom você pegar projetos que tem projetos bons, que realmente tem uma tecnologia e que está custando aí menos de centavo, centésimo de dólar. Venha conhecer o nosso curso completo de análise técnica. É hora de aprender trade com o professor Wagner Brito. Com esse curso, você vai aprender o momento certo de entrar e sair de uma operação e todas as estratégias utilizadas pelos grandes players deste mercado. São 42 aulas e mais 40 horas de conteúdo digital. Nesse curso está incluso 20 aulas sobre análise técnica, ensinando ferramentas e gestões de risco. E de bônus, você ainda leva mais 10 aulas avançadas do curso. Conheça também o nosso serviço de consultoria e análise técnicas. Com ela, você poderá tirar suas dúvidas em salas ao vivo com o professor Wagner e otimizar ainda mais os seus resultados. Quer conhecer ainda mais os serviços Aprendendo a Operar? Links no comentário fixado. Conte para mim também nos comentários o que você acha. Você tem esse projeto? Eu acredito que ele vai vingar, pessoal. Eu acredito que esse projeto vai vingar no seu tempo. Mas eu já estou posicionado. E aí nós temos que entrar antes da manada. E quando a manada vier, a gente está vendendo para essa manada já com lucro. Beleza? Então, deixa seu comentário aqui. Não esquece de se inscrever no canal. 38% das pessoas... 39% das pessoas que seguem o nosso canal não é inscrito. Não faça não. Dê uma oportunidade aí. Se inscreve aqui nesse canal. Tá bom? E ativa o sininho para todos, para você poder receber o nosso conteúdo em primeira mão. Já deixa aquele joinha. O algoritmo vai entender que você gosta e vai lhe dar mais conteúdos aí em primeira mão. Beleza, pessoal? Então, eu desejo muito sucesso para você. Um grande abraço e até mais. Deus abençoe a todos.